Desportivo, passe de arcos, jogo a contar para a ronda 24 desta fase regular. Com 55 pontos, segundo o Sporting com 53, Benfica terceiro com 50 pontos, 23 jogos, 16 vitórias, 2 empatos e 5 derrotas. Passe de arco, isto num campeonato integrado por 14 equipas nesta fase regular. E agora 1-0 para a equipa do Benfica, 5 minutos jogados, 5 minutos e 9 segundos cumpridos na primeira parte. E o Benfica a abrir então o marcador. Deram então a 4 de dezembro de 2021 mais uma vitória ao Benfica no campeonato nacional. Nicolía depois o passe para a Palma Rúbia, o Espanhol ao segundo posto a rematar, mas ao lado do posto esquerdo. Bem agora deu o Rafael a recuperar a bola para a equipa do Benfica. Nicolía arma o remate, José Silva, bem na baliza e depois jogada de insistência da equipa do Benfica. Não foi à primeira, foi à segunda, assistência perfeita de Carlos Nicolía. E depois ao segundo posto de primeira, livre de marcação, a encostar a bola para o fundo da baliza com o stick. Paul Manrúbia a fazer o 2-0 aqui na luz do pavilhão Fidelidade. 15 minutos, 42 segundos para o intervalo nesta partida da jornada 24 da fase regular do campeonato. Pedro Henriquez a conseguir a defesa. O passe d'Arcos agora no ataque, João Sard. Aos poucos também a equipa do passe d'Arcos a procurar circular a bola, mas o Benfica tem tido ascendente no jogo. E agora o golo do passe d'Arcos. João Sard reduz a equipa do passe d'Arcos. Bom golo do número 55, João Sard. E um remate também à altura com a bola a entrar do lado esquerdo da baliza, defendida por Pedro Henriquez. Reduz o passe d'Arcos aqui na luz. 6 minutos, 1 segundo para o intervalo, 2 para o Benfica, 1 para o passe d'Arcos. Aqui está a retiça, um golo marcado pelo número 55, formado na Benfica, João Sard. D'Arcos aqui na luz, para já reduzir a desvantagem marcadora. Grande passe de João Sard para Ricardo Barras. A recuar na pista. Depois o passe para Tiago Alveia, a bola para trás da baliza. Controla a temporiza, Felipe Fernandes. Está picadinho e está. É o empate do marcador. Felipe Fernandes a igualar o jogo. E o passe d'Arcos, num curto espaço de tempo, a surpreender o Benfica, aqui na luz, com o pavilhão Fidelidade. Grande execução técnica de Felipe Fernandes. Estará hoje, durante o intervalo do Benfica-Famalicão, na luz, em pleno relevado, vai exibir, vai mostrar a Golden Cup aos adeptos, no relevado da luz. Será então homenageada pelos benficistas, com inteira justiça. E atenção, 3-2 para o passe d'Arcos. Gonçalo, e para já o passe d'Arcos, a conseguir aqui a reviravolta no marcador. Curiosamente, todos os golos até ao momento marcados por alquistas, que passaram pela formação do Benfica. E aqui, a assistência de Pedro Vaz para Gonçalo Nunes. Marcar pela primeira vez no jogo. Nicolinha e José Caldeiro. O público aplaude, joga com a equipa. Nicolinha a rematar a defesa do guarda-rede do passe d'Arcos. Aliás, defesa do guarda-rede José Silva. José Caldeiro é o guarda-rede do chupoleto. Benfica em superioridade da América durante dois minutos. A bola não entrou no livro direto. Ordonhas, rebate Ordonhas! Raça! Crer em ambição! Gol do Benfica! Lucas Ordonhas levanta o pavilhão com uma ceticada fortíssima. Ali em zona central, à entrada, podemos dizê-lo, da meia pista do passe d'Arcos. Olhou para a baliza, rematou forte e a bola só para o mesmo. Aqui está a repetição. Ceticada fortíssima. Remate indefensável do argentino, goleador do Benfica. Bola agora recuperada por Tiago. Veio controlar o passe d'Arcos. É só o passe d'Arcos. Ricardo Barreiros ali a não surgir para o desvio ao segundo poste. O passo foi do Bruno Frado. Nicolinha. E agora 4 a 3 para o Benfica. Gonçalo Pinto. Gonçalo Pinto de primeira. Assustido de forma primorosa por Carlitos Nicolinha. Magia e fantasia de Carlos Nicolinha. Inventou uma jogada depois. Arrancou um passe primoroso para Gonçalo Pinto ao segundo poste de primeira. Desviar para a baliza e depois festejar com os adeptos. Aqui na luz. Preção. Dispansa aqui na luz. Nicolinha. O remate e o gol. Magia. Fantasia. Nicolinha. Gol do Benfica. 5-3 no marcador. Atuou pelo Torder. Pelo clube Patino Torder. Está então 8 épocas no Benfica. Este internacional argentino campeão do mundo. Carlos Nicolinha. Nicolinha com a bola. Tentou a jogar na área perante o Rafael. Bola recuperada por Gonçalo Nunes. Contra-ataque do passe d'Arcos. 3 para 3. Vem jogada por Gonçalo Nunes. O remate e o gol. Grande gol do Gonçalo Nunes. Primeiro jogador. A bizarro no encontro. 5-4 reduz. O passe d'Arcos a 3 minutos e 18 segundos do final do jogo. Grande golo. Há que o reconhecer apontado por Gonçalo. Alvarez. Um fantasista. Entrou na área. Cara a cara com José Silva. Remate. José Silva a defender. Último minuto do jogo. Banco Boa Fica em Alvarez para trás. O jogo Boa Fica em Alvarez para trás para Pullman Rubia a virar para Poca. Boa Fica vai, então, ganhar a partida por 5 a 4, aliás. Vai passar a somar no campeonato a 53 pontos. 17 vitórias. dois empates e cinco botas confirma-se então a vitória do Benfica no jogo ao intervalo 2 a 2 no final 5 a 4 para a equipa do Benfica, golos do Benfica marcados por Pablo Alvarez, Paul Manrubia Lucas Orgonhas, Gonçalo Pito e Carlos Nicolias Lucas Orgonhas